Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Prazo de renovação do contrato do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foi prorrogado para o dia 25 de maio. Os contratos do FIES precisam ser renovados todo semestre. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino, para depois as informações serem validadas pelos estudantes no SIS-FIES. Caso o aditamento tenha alguma alteração nas cláusulas do contrato, o estudante precisa levar a nova documentação ao agente financeiro para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação no sistema. Neste semestre, a previsão é de renovar mais de um milhão de contratos.